Gente, é assim mesmo? Então deixa o contato. Saca só o que tem na minha última refeição. Isso aqui é demais. Isso aqui é sensacional, velho. Cupom Igor Fina lá no site da Drepenut. E esse sabor aqui é um dos três melhores. Foda-se. Thales, quer Dr. Peanut, filho? Peraí, quanto é que deu o seu BF a última vez? Semana que vem, então, eu te dou pasta. Tá, hoje não. Gente, eu sou muito fã da Dr. Peanut. Tô até com a bolsa. E o pai tá... Tô ouvindo jazz, né, gente? Jazz faz você se sentir mais rico. E eu não sou rico o suficiente. Eu tenho que se sentir mais, mais. E aí, galera? Vamos pra mais... Cara, eu sou muito... Mais uma refeição de... Mais uma... Mais uma refeição de frango. Adoro frango, mas também não aguento mais. T trans... E aí? Tô... E aí? Cabelo cortado. E amanhã eu vou treinar caixa, 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 eu vou tentar sem errar Maurício, deixa entrar aqui, Ruff, amaze you physique very, bro. Puta que pariu, que é muito bom. Hoje é muito bom, hoje é muito bom. Treina a perna com vontade de cagar, é igual você ir pra Singapura com maconha no bolso. Vai dar merda, né? Quando a gente fala em treinamento sobre aumentar a carga, aumentar a intensidade, pode ser aumentar a carga, mexer na amplitude, mexer no tempo de descanso ou na velocidade de execução do mesmo. Um diazão, né gente? Vai, quero água de coco. Foda-se. Então é isso galera, cheguei em casa, minha voz subiu, não sei onde foi, espero que esteja bem, mas também espero que esteja mal, mas que esteja bem melhor. O que que será é essa, filho? Boa vaca salgata? Que vaca, o besta? Vaca é C-A-W. Ah, ah, toma! Vai se fuder, Thales. Maurício, o goleiro Bruno pediu pra eu ser o novo coach dele. Isso. Ele falou que não veio a hora de fazer uma refeição livre. Meu, não suporto mais acordar às sete horas da manhã pra fazer exercício. Vai se fuder, que vida desgraçada. Ô Matel, aqui dentro o que acontece é a fagocitose. Lembrando que se você fizer cardio no Rio de Janeiro, na rua, com o celular na mão, você gasta o dobro das calorias, pra você ficar com medo de ser assaltado. Seu coração trabalha com uma frequência três vezes mais alta que o normal. Um monte de gente reclamando. Quando eu quero entrar no grupo do Telegram, falo preso, fica reclamando. Ah, vai tomar no cu, gente. Porra, é eu, hein? Tô fudido e mal paga, vocês ainda ficam reclamando que eu fico cobrando pelo meu trabalho. Eu, hein? Gente, de graça eu não tô ganhando nem peru. Nem peru tô ganhando de graça. Ninguém me dá nada de graça. Eu vou dar pros outros, eu, hein? Meu amigo, vai arrumar uma mulher bem melhor pra você, tá? Vai... Me encheu o saco, tá? Vai, vai. Vai arrumar uma mulher melhor pra você, tá? Tchau, tchau. Charles, solta um peido pra mim. É pra já! Ah!